E agora fica uma luz vermelha. Está bem. Se não, pode haver algum acidente. Pode acontecer com uma outra. Como é que chama a outra? Então, bom dia. Já cá está toda a gente? Ok. Não sei se algum de vocês já assistiu a esta sessão. Provavelmente não. Mas existem 5 versões desta mesma sessão. Portanto, não o estranhem. Se algum de vocês já assistiu, isto for totalmente diferente. Até porque eu vou-vos fazer umas perguntas para nós tentarmos perceber a que nível é que estamos e mudarmos a sessão consoante o nível em que tivermos. Outra coisa que eu vos também queria dizer é que esta não vai ser uma sessão só de endzone. Não vai ser só uma sessão de arquitetura. Para a NetPoint eu trouxe isto de uma maneira diferente. A minha ideia é trazer isto como uma conversa. E como todas as conversas, há sempre dois elementos que conversam. Quem está do lado cá e vocês estão do lado lá. Ok? Pronto. Se eu tiver muito acelerado em algum momento, por favor, chamem-me a atenção e digam estúpido, anda mais devagar. Porque eu estive a fazer uma entrada em produção e algumas correções ontem por volta das 2 da manhã. Portanto, o meu cérebro não está bem normal para um sábado de manhã. Ok? Se eu tiver muito acelerado, digam. Estão a ver. O agradecimento aos nossos patrocinadores. Há pouco o Nuno já falou um bocadinho sobre eles. O meu nome é Alexandre Marreiros. Faço uma série de coisas. Estão aqui os meus contactos. Ponham à vontade dúvidas que tenham e informações que querem trocar. Estejam à vontade. O que é que eu tenho feito ao longo da vida que não se percebe bem aqui nesta short bio? Há 18 anos atrás eu comecei a desenvolver software. Desde aí isto tem sido uma loucura. desde arquiteta, programadora, parte front-end, parte back-end, full-stack. A passar por CTO, a CTO as a service. Tenho feito um bocadinho de tudo. E nos últimos 5 anos tenho trabalhado uma parte do meu tempo com esta coisa. Quem é que conhece Angular? Ok? Bem-mei. Quem é que já fez coisas com Angular? E quem é que já chorou por causa do Angular? Qual é o meu? Ok. Essa é a primeira questão sobre Angular importante que nós temos que ter em mente. E já vamos falar um bocadinho sobre ela. Eu já chorei muito com Angular e já chorei muito com equipas a quem dei mentoria de Angular. E já chorei muito com equipas com quem trabalhei com Angular. E esta sessão, em qualquer uma das suas versões que vocês vejam, é um bocadinho o cristalizar disso. Que é trazer aquilo que eu aprendi ou aquilo que eu sofri para tentar-vos acelerar a vocês o passo para não passarem por o mesmo. E ouvir também um pouco do vosso lado o que é que passaram. Para as pessoas que não levantaram a mão há pouco, porque estavam envergonhadas ou porque não sabiam o que era o Angular, que é perfeitamente normal. Há duas definições que eu acho que são as definições mais interessantes de Angular. A primeira de uma referência do mercado que vale a pena vocês seguirem, que é o John Papa. Ele tem vários cursos no portal site, tem um excelente blog. E é uma das melhores pessoas com quem vocês podem aprender Angular no mundo. E ele caracteriza o Angular desta forma muito simples. É uma plataforma moderna que vos permite desenvolver aplicações para a web. Sendo que o conceito web também mudou muito. Há uns anos atrás, quando nós falávamos do web, nós falávamos de um browser. Hoje em dia nós falamos de muitos browsers. E até falamos de browsers que não são bem browsers. São aplicações. Aliás, nós deixámos de dizer palavras tipo website, que foram prescritas. Passámos a dizer web applications. Nas genes é quase tudo a mesma coisa. Porquê é que a gente mudou os nomes? Mudámos porque tecnologicamente isto passou a ser tudo muito diferente. Depois, outra coisa que eu gostava de trazer para cima da mesa é este bonequinho. Que é sempre poémico. Eu gosto muito de Angular. E programa em Angular. Mas eu também programa em React Native. E também já tive que apanhar umas coisas em Vue. Ou Vue, conforme queiram chamar. E eu trouxe este boneco por duas razões. Primeiro, para vos dizer que não faço parte de nenhum movimento, apesar de ter feito muito mais coisas em Angular. E segundo, para vos chamar a atenção para uma coisa importante. Estes três players, que criaram aqui quase três religiões, na realidade podem ser utilizados em contextos diferentes. E cada um tem a sua própria riqueza. Não temos que olhar para eles propriamente como inimigos. E o próprio desenvolvimento e evolução destas tecnologias web vai fazer com que em breve nós até possamos misturá-los. Coisa que hoje em dia não acontece. Esta é a minha visão sobre estas coisas. Se eu quiser trabalhar essencialmente a camada de interface e precisar de uma plataforma rica do ponto de vista de JavaScript. E que me permita um desacopulamento grande em relação àquilo que é o código que eu vou trabalhar para a parte front-end e aquilo que é o código de lógica desse mesmo front-end. Se calhar esta é a tecnologia mais indicada destas três. Se eu tiver a pensar fazer uma aplicação mobile ou se tiver a pensar fazer uma aplicação web que seja 100% reativa, portanto que tenha que reagir diretamente a estímulos e que seja bastante simples, se calhar este é o caminho mais interessante. Se aquilo que eu estou a construir é uma aplicação mais enterprise, uma aplicação que tende para necessitar uma extensibilidade bastante grande e é onde eu queira ter todas as minhas peças bastante divididas, então se calhar é por aqui que eu devo ler. Se o que eu quero fazer é um formulário que tem três campos para eu preencher e para subscrever uma newsletter, deitei isto tudo fora, não vale a pena. Faço em JavaScript e HTML, ok? Portanto, não temos que esquecer tudo o que sabemos até hoje, só porque existem uma série de regiões e tendências novas. Eu comecei com o Angular mais ou menos assim. Não é a minha fotografia, mas poderia ser. E na altura eram três da manhã. Não era o Angular ainda, era o Angular GS. E a história foi muito engraçada. Nós estávamos a desenvolver um projeto full responsive para uma empresa que não se pode dizer o que é, mas transporta pessoas, tem rodas de ferro e andem em linhas. E vai de cintra a Lisboa. E aquilo que era o desafio da equipa com que eu estava a trabalhar, eu na altura era CTO dessa empresa, não das rodas de ferro, mas da empresa que estava a fornecer os serviços. E também assumi o cargo de arquiteto do projeto porque percebi logo que aquilo era uma coisa grande, era um mamute para se mexer. E nesse projeto nós fizemos cerca de 350 maquetes HTML totalmente funcionais para cada tipo de dispositivo. Portanto, para o browser, para o tablet e para o mobile. Claro que aquilo era responsivo e adaptável. Mas, e tudo aquilo tinha sido pensado por design marketing, puro. Portanto, imaginem as coisas que vocês... Não, vocês não vão conseguir chegar lá com a vossa imaginação só porque aquilo era brutal. Havia componentes que existiam naquela solução, que tinham tantas especificidades, que eu nunca fiz código de frontente tão complicado como aquele. E sabem qual é que foi o resultado? Seis meses de trabalho, uma equipa de 15 pessoas, totalmente dedicada àquilo, a trabalhar a uma determinada altura de cerca de 15 horas por dia e zero entradas online porque houve um momento em que, quer a equipa, quer o cliente, chegámos a uma altura que começámos a perceber. Bem, se calhar é melhor pormos fim a esta loucura porque isto é uma loucura. Nunca ninguém vai chegar a uma conclusão e quando a gente acabar isto, provavelmente já ninguém usa a web e vamos começar a usar a voz. Isto foi há sete anos atrás. E nessa altura, um dos desafios que me caiu a mim e a um colega a esta hora da manhã era uma coisa muito simples, aparentemente. Era um sítio onde vocês poderiam comprar bilhetes, mas depois aquilo tinha muitas combinações. Portanto, era o velho problema de uma lista que se vai basear num modelo de dados. Não se esqueçam que isto era só front-end, provavelmente parte destas coisas até eram para ser reformuladas, mas tinha que funcionar tudo. E eram algumas 120 entradas. E eu recordo-me que a pessoa que estava a trabalhar comigo, que era mais júnior, que estava a fazer este componente, estava a fazer um L com muitos LIs lá dentro. E eu comecei a achar, tipo, não, meu. Então e agora se os gajos pedirem isto virado ao contrário? Como é que a gente vai fazer? Isto é que está a trocar isto tudo. Então rapidamente percebemos que... Ora, então a gente tem uma ligagem de programação. Tínhamos uma fonte de dados qualquer que íamos criar. E isto era uma coisa que acho que foi o melhor controlador que a Microsoft já criou. Quem é que aqui conhece a ASP.NET Webforms? Pronto. E conhecem uma coisa chamada repeater? Não era lindo. Pronto. E foi isso mesmo que o gajo me disse. Que é, a gente precisava de repetir isto. E eu, pois é, precisávamos de um repeater. Mas isto não é ASP.NET. E então, começávamos a fazer uma coisa ainda mais interessante. Entre as 3 e as 4 da manhã. Como era cedo, não é? E era, era assim. Foi, começávamos a fazer uma cena em JavaScript que resolvesse o problema. Uma hora depois estávamos cheios de bugs que já não eram no projeto. Eram na ferramenta que a gente estava a tentar criar para resolver o nosso problema. Então, não será que não existe nada neto? E foi assim que eu encontrei o AngularJS. Que na altura era uma coisa ainda muito beta. E tinha esta coisa fantástica. NG repeat. Epa! E depois a gente fez aquilo em 10 minutos e fomos dormir. E foi tão bom. Foi mesmo bom. A parte que gostou mais foi no dia seguinte mudar a base de ASP. Porque isto mudou totalmente o projeto. Desde aí, eu comecei a estar muito atento a esta framework que entretanto começou a mudar e mudou bastante. E uma das primeiras coisas importantes quando falo de Angular é saber que uma coisa é o AngularJS e outra coisa é o Angular. Começou no 2, começámos a chamar-se o Angular. Isto, a cena dele num TGS não é tipo o diminutivo. Do género, o gajo chama-se Alexandre, vamos chamar-se Xaninho. Não, não tem nada a ver. São mesmo coisas diferentes. Tipo, aqui esta framework até tinha conceitos interessantes. E em termos de design pattern. O que é que aqui gosta de design pattern? Pronto. Usem que faz-vos bem. Era muito orientado com a ASMVC. E havia muita coisa que começou a acontecer. E isto tem muito a ver com o facto de eu começar a usar uma framework e agora quiser resolver muita coisa. Que é, ok, isto é uma framework gira. Isto é MVC, 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 PHP, ASP. NetMVC. Epá, isto é giro. Então vou começar a fazer o back-end no front-end, porreiro. O pessoal começou a partir isto tudo. Entretanto, as próprias comunidades de Angular começaram a trabalhar e começaram a começar a puxar a própria framework mais também para o lado do front-end. É verdade que a framework é rica. É verdade que nos permite organizar código. Mas atenção, o objetivo disto não é estar a mexer dentro de um CRM, ok, diretamente. Não é fazer um select a uma base ad. É um bocadinho diferente. Então, a primeira coisa importante é, se eu vou começar um projeto de Angular, saber com qual das frameworks vou trabalhar. E escolher as pessoas, ou pôr as pessoas a trabalhar na framework certa. Mas eu acho que vocês estão todos assim um bocado a dormir. E para acompanharmos todos isto, eu acho que precisamos aqui de fazer uma coisa com um senhor que eu conheci há uns anos numa conferência chamada Tim Ferriss, que costuma dizer, que é Entering the Zone. Ok? Eu estou aqui todo acelerado. Vocês estão aí todos sentados, a dormir. Pá, bora lá fazer aqui um exercício. Quando há os pulsos e tal, vamos entrar todos na zona do Angular. Isto é uma coisa que a maior parte do pessoal que tem estado a falar sobre o Angular tem feito nas conferências. O pessoal combinou todo. Se a internet não me deixar mal, nem o som. Que é, vamos lá tentar... Por que é que eu não tenho som no portátil? Ah, já sei por que é que eu não tenho som no portátil. Exatamente. Que não vá ter som no portátil? Agora já vai dar, já passei para o tal que eu estou falando. Pronto, para quem não sabe Angular, isto é uma boa introdução ao Angular. Isto é uma coisa que aconteceu há pouco tempo. Há cerca de um anel G-Conf. Um dos speakers teve um problema antes da conferência e não pôde aparecer. Então mandou alguém por ele que fez isto. E aí 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 E tem aqui E aí 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 E aí